Eu posso estar rodeado de 100 pessoas. Eu tenho que fazer o retiro espiritual comigo, é comigo, sozinho. Aqui dentro, independe de quem está ao meu redor. Facilita muito mais quando tem as pessoas que eu gosto. Um clima de harmonia, conversar aqui com você agora, deitado, atribuir esse papo. A hora que eu te vi ali, tentar me ajudar, te ajudar, conversar, bater um papo. Isso é mó legal. É verdade. Porque vai saber quanto tempo a gente tem, por isso que não está chamando. Pode abrir o salto. Que delícia. Nossa, que viagem, mano. Essa foi a outra produção, hein? Gostou? Gostei. Legal, né? Caramba, mestre. Nem para ajudar. Encontrei alguém que eu possa ajudar. De peito aberto para conseguir, já ganhei minha fazenda. Vamos só pensar que tem um campo energético muito forte agora. Porque eu troquei muita energia com você. Só de ter aqui esse papo contigo hoje, já me ganhei. Que viagem, né? A gente se conhece, ó. Gostei, minha fazenda. Olha o cara. Eu te achando magentão. Já ganhei. Figura especial pra caramba. Agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.